Queria agora convidar para apresentar o déficit habitacional e a inadequação de moradias no Brasil e a ATIZ, o senhor Frederico Poli, da Fundação João Pinheiro, por favor. O senhor Frederico é coordenador da área de habitação e saneamento da Fundação João Pinheiro, responsável pelo desenvolvimento e cálculo do déficit habitacional no Brasil, professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, Frederico. Você vai ter 25 minutos. Daqui a pouco a Renata, acredito que a Renata, vai começar a lançar plaquinhas ameaçadoras contra você, nos cinco minutos finais. E a gente pede para quem for acompanhando e anotando as perguntas, porque aí o debate a gente faz ao final da manhã. Então, boa apresentação. Obrigado. Vou ficar de pé, acho que é melhor. A voz sai melhor. Antes de mais nada, bom dia a todas e todos. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar discutindo aqui a questão do déficit com vocês. Agradecer muito também o convite do CalBR, na pessoa da sua vice-presidente, Daniela Sarmento. E agradecer também os demais colegas técnicos, pesquisadores, etc. Bem, eu vim trazer uma notícia um pouco a respeito dessa questão do déficit habitacional. A Fundação João Pinheiro já tem tentado, tem trabalhado com essas questões, principalmente de dados voltados para a questão da habitação no Brasil há um bom tempo. A gente já tem trabalhado com isso desde 1995. E esses indicadores do déficit normalmente têm sido responsáveis por subsidiar boa parte das políticas habitacionais, seja no Brasil, seja nos estados, seja nos municípios. Eu acho que a primeira notícia que a imprensa chamou muita atenção, e isso para nós é uma questão de muito interesse, são com relação, não sei se vocês estão sabendo, mas há poucas semanas o IBGE lançou algumas informações a respeito, as primeiras informações, os primeiros dados a respeito do Censo Demográfico 2022. E uma das questões que mais chamou a atenção da gente, primeiro, foi que o ritmo de crescimento populacional no Brasil não foi aquele que era esperado, passou a ser um ritmo bem menor. Como a gente pode observar aí, havia uma expectativa, ou melhor, uma estimativa de população para 2022, por volta de 214 milhões de habitantes no país, e o Censo, os primeiros resultados, mostrou 203, 204 milhões de habitantes. E, por outro lado, é um aspecto que nos interessa muito, é a questão total de domicílios. A população reduziu e a quantidade de domicílios aumentou, gerando, inclusive, uma menor quantidade de pessoas por domicílio. E, de forma mais interessante ainda, quando a gente está relacionando com essa questão do déficit, é que o número de domicílios vagos aumentou substancialmente. A gente vê que o ritmo de crescimento foi bem maior dos vagos, são domicílios não habitados, do que a própria população do país. Interessante isso. E, muitas vezes, a própria imprensa vem discutir com a gente, boa parte da população acha, muitas vezes, estranho essa questão. Olha, o número de domicílios está aumentando, a quantidade de domicílios vagos aumentando mais ainda, e ainda existe déficit habitacional? O que é que está acontecendo aí? Uma coisa que é importante, eu acho que sempre quando a gente pensa na questão do déficit, e, principalmente, discutindo no ambiente de arquitetos, do Conselho de Arquitetura, é lembrar que, pode passar, uma questão interessante, é que a nossa unidade básica de análise é domicílio. Não é habitação, propriamente. O que é o domicílio? Domicílio são as pessoas que moram dentro deles, e a habitação. Então, esse é um conceito básico. E é importante, eu acho, que quando a gente pensa em política voltada para a questão do déficit, da questão do déficit quantitativo e inadequação, a gente pensar que o foco são as pessoas. E, lógico, o domicílio está ali para atender algumas necessidades dessas pessoas que moram naquela habitação. Então, antes de mais nada, eu acho que tem que reforçar essa ideia de que o importante da política são as pessoas que estão morando lá, e a ideia de que há uma necessidade a ser satisfeita. Ah, então, o que isso tem a ver com o déficit? Tem a ver, porque, na medida do possível, o nosso conceito de déficit habitacional, que é independente do número de habitações disponíveis, sejam elas vagas ou não, é se as pessoas estão tendo acesso, e esse é o conceito que está por trás, a uma domicílio, a uma habitação, que atenda às suas necessidades. Não sei se está claro, qualquer coisa, depois a gente pode estar discutindo isso. Mas é essa a ideia. Ora, então, muitas vezes, você pode ter pessoas, você tem muitas habitações, mas as pessoas que estão dentro, que demandam essas habitações, não estão tendo acesso a habitações de qualidade. É essa a ideia. Por isso que o déficit tem esse papel. A gente está trabalhando com domicílio. Então, você vai ver que, mesmo havendo habitações, às vezes, de qualidade, ou mesmo não, muitas pessoas não conseguem acessar essas habitações. E esse é o papel da política. Bem melhor. Isso aqui a gente só trouxe para mostrar também o percentual em relação ao total de domicílios para o F. Chama muito a atenção. Chama muito a atenção que boa parte dos estados aumentou significativamente. Isso aqui são percentuais de aumento de domicílios vagos. Poucos estados tiveram, de fato, o incremento, a redução do número de domicílios vagos. Foi o caso aqui de Santa Catarina, em um incremento baixo. Amapá e até o Paraná mesmo. Os demais estados tiveram um incremento substancial no percentual de domicílios vagos no país. Uma outra questão que sempre o pessoal comenta em relação à questão do déficit é lembrar o seguinte. Então, a questão dos vagos não é necessariamente um problema para o chamado indicador do déficit habitacional. Essa é a ideia que está por trás. A gente mede a falta de acesso. Um outro ponto que a gente também sempre tem que estar reforçando, eu acho que é muito importante, é que normalmente a política habitacional tem um caráter local. Cada município, cada cidade tem que reforçar. O problema é local. O problema é urbano. É no nível urbano. Ah, mas a gente está trabalhando com a questão dos números, muitas vezes de forma agregada. Essa visão agregada também é importante, principalmente para a política pública, quando a gente pensa que ela deve ser baseada, muitas vezes, em evidências. Então, quando a gente está lidando com esse tipo de apresentação, com esse tipo de forma de apresentar esses dados, é lembrar que o dado agregado, pensando aí para o Brasil, para os estados, para os municípios, dá um quadro geral para a gente. Mas, sem dúvida nenhuma, a política se dá no nível do município, da localização, da base. Então, você pode ter estados, às vezes, com déficits habitacionais mais elevados e tudo, mas municípios, localidades, que conseguem gerenciar seus problemas de forma muito interessante. Esse é um aspecto também importante quando a gente está lidando com esse tipo de informação. Aqui eu já trago uns dados, como eu estava acabando de falar com vocês, de forma mais agregada, para o Brasil. A gente já tem algumas informações novas. Esse aqui não são dados do Censo, são dados do que a gente chama da Pesquisa Nacional para o Amorso do Domicílio Contínuo, que também tem informações a partir de 2022. A gente está trabalhando com elas. E, normalmente, o déficit habitacional tem três grandes componentes. Esse aqui que a gente chama de déficit quantitativo, que estaria relacionado à ideia de substituição de habitação. Mas que ideia é essa? Muitas vezes, aqui, a gente normalmente fala que a diferença entre o que a gente chama de déficit quantitativo e déficit qualitativo, que estaria mais relacionado a essa ideia de inadequação, que eu vou mostrar aqui, que a gente vai aprofundar um pouco as discussões, está relacionada a grau. Grau de precariedade. Esse déficit quantitativo aqui, a ideia é que o grau de precariedade, às vezes, é tão elevado que a habitação deve ser substituída. O que a gente chama de inadequação, mais à frente, a gente vai estar mostrando isso também, seria também a carência de uma necessidade, mas que não necessariamente a habitação deve ser substituída. É o que a gente chama de déficit qualitativo, que, fundamentalmente, está relacionado à ideia de artista. e que a gente vê que o volume de habitações é muito maior, inclusive. Certo? Só uma questão que eu acho que deve ser chamada muito a atenção e, por isso, eu acho que até a relevância desse tipo de seminário que a gente está fazendo aqui. Quando a gente observa que esses dados de população estão reduzindo, se a gente fosse discutir isso lá por volta dos anos 70, nos anos 80, população crescendo muito, processo de migração urbana, rural muito intensa, se tinha realmente uma quantidade de gente chegando nas cidades de forma muito acelerada, daí a necessidade de construir infraestrutura, inclusive habitacional, talvez aqui o déficit quantitativo, criar novas unidades, fosse cada vez mais relevante. Agora, aqueles dados que a gente estava vendo lá no início, que está mostrando que está aumentando o número de domicílios vagos, a demanda por novas habitações em função do crescimento populacional, já não é tão acelerado, o nosso foco tem que ser em qualidade. E o que é qualidade? Melhorar as condições de habitação das pessoas. O acesso a uma moradia melhor, melhor qualidade. Então, tem problemas, mas isso também é uma oportunidade. Então, você não tem mais aquela demanda de gente chegando, mas você vai ter o quê? A oportunidade de melhorar a qualidade focar mais sobre essa perspectiva. Está certo? Esses dados aqui, como eu disse, são novos. Tem também coisa de um mês, mais ou menos, que o IBGE nos liberou, esses dados da PNAG contínua em 2022. A gente vê uma redução dos domicílios rústicos, no caso, o déficit quantitativo. O que a gente chama de unidades, primeiro, são essas habitações precárias. Isso aqui é muito ligado à zona rural. Grande parte deles estão vinculados a essa parte. Domicílios improvisados, que a gente chama são aqueles domicílios que não foram construídos inicialmente para serem habitação, comércio, uma indústria, a pessoa está morando lá. Por exemplo, numa caverna, num automóvel, é comum a gente ver isso. A gente tem utilizado uma fonte alternativa, mesmo porque houve esse atraso com a Covid, uma série de problemas com as estatísticas oficiais. nós tivemos que recorrer a dados de registros administrativos, que é o caso do Cade Único. E a gente está começando, providenciando o acesso a esses dados de 2021 e 2022, inclusive também tiveram uma série de problemas. Por isso que a gente ainda não fechou o déficit habitacional total. Mas chama a atenção aqui, o outro componente de cooptação, que seriam unidades domésticas conviventes, seriam exatamente aquelas unidades, como foi afirmado até agora, aqui de manhã, que você vai ter uma família, mais uma família, muitas vezes, morando numa mesma habitação. Houve uma redução. Mas você presta atenção nesses dados aqui, que a gente vai ver um fenômeno interessante, muito em função da Covid. Acho que eu já vou até adiantar, dada a questão do tempo. a gente vai ter uma redução das unidades domésticas conviventes, deste, mas o que as famílias começaram a fazer? E a gente acredita que em grande medida esse fenômeno da Covid. Elas começaram a usar outros cômodos da casa como dormitório. Então, que a gente observa isso exatamente na adequação. Por quê? Porque na forma como a gente calcula aqui, a gente usa também uma variável de densidade para estar definindo. o que é convivente. Isso aqui a gente está acreditando que seja exatamente o fenômeno da Covid. Quer dizer, às vezes você tinha um dormitório, unidade definida para ser dormitório, as famílias muito em função da Covid começaram a fazer o quê? Usar outros cômodos do domicílio como dormitório. Aí passou para ser da adequação. Isso é uma coisa que a gente já está estudando ainda. E uma coisa que ainda chama muita atenção é o crescimento do ônus excessivo com aluguel. Mas isso aqui só mostrando aqui em grande medida também a questão do déficit, muito concentrado nas regiões norte e nordeste. Esses dados aqui ainda não são os dados de 2022, a gente está faltando aquela ideia dos domicílios improvisados, mas está aqui uma visão, está tudo divulgado lá no site da Fundação por estados, por regiões metropolitanas. eu já havia falado a respeito dessa questão do déficit qualitativo, você não tem, é uma questão de grau, você não tem necessidade de substituição da atual moradia, que a gente chama de déficit qualitativo, mas tem a ideia da melhoria da questão do déficit habitacional, melhoria da habitação para satisfazer uma necessidade habitacional. Outra questão que é importante também, viu gente, assim, quando a gente está discutindo essas questões, lembrar que os dados sempre são limitados, é uma forma de estar representando a realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando a respeito de déficit e está colocando aquelas várias, poucas variáveis para estar caracterizando em determinada região, estado, um país, a gente pensa que é o seguinte, não, eu tenho uma ideia de habitação ideal, todo mundo deveria ter pelo menos essa forma, não, a ideia que está por trás disso aqui é o seguinte, seria alguns serviços mínimos, alguma garantia de direito mínimo que a gente considera que é fundamental em pleno século XXI as pessoas terem acesso, mais uma vez a palavrinha acesso, o que seria isso? Por exemplo, de imediato você pode pensar, por exemplo, na questão qualitativa, água e esgoto, hoje é difícil a gente pensar que as pessoas não tenham pleno século XXI, não tenham acesso a um sistema de água e esgoto adequado, aí já tem toda uma discussão, mas tudo bem, a gente sabe pelo que é o melhor, o céu limite, mas o que é o pior a gente, de certa maneira, sabe, então não é papel do cálculo, do déficit, dos indicadores, definir qual que é a habitação ideal, eu acho que não é, quem vai falar o que é ideal ou não é o morador lá, definindo suas necessidades, mas aqui o nosso, a nossa visão é estar tentando mostrar, ou definir, o que seria o mínimo possível, e tem outra grande limitação também, além da gente definir o que é mínimo possível, a gente também ter acesso às informações, aos dados, tem sido um esforço, inclusive aqui do próprio cálculo, de estar tentando obter essas informações, inclusive do nível local, de várias maneiras, para exatamente subsidiar, definir melhor as políticas, quando a gente fala isso, definir melhor é o que? Os recursos sempre são escassos, é definir quem mais necessita, onde está sendo, onde há mais carências, então os dados têm esse papel, mas nunca te falar assim, isso aqui é o padrão ideal, não, então é deixar esse aviso bem claro. Bem, aí na adequação, isso aqui são três grandes componentes que a gente usa, a gente dividiu o primeiro grande componente, infraestrutura urbana, aí você vai ter água, energia elétrica, esgoto, lixo, uma coisa interessante, principalmente da PNAD, os últimos dados disponíveis, e que vocês vão ver na hora de observar os resultados, é que principalmente a água e energia, o pessoal do IBGE incluiu algumas variáveis qualitativas a respeito, principalmente a água e energia, e isso tem gerado uma certa, vamos falar assim, estabilidade, ano a ano, tem variado muito essa questão, principalmente desses indicadores aqui de água e energia, em 2022 também a gente já observou isso, por quê? Fenômeno interessante, até talvez relacionado à questão das mudanças climáticas, em várias áreas do país a gente tem observado, por exemplo, restrição de acesso a água, lá perguntam, você tem água todo dia? Ou a energia, ela está disponível 24 horas ou não? Então, em lugares que têm apagões, lugares que têm restrição de água, esses dados começam a mostrar essa questão de qualidade, e isso se reflete no déficit de um ano para o outro. Então, por exemplo, Ceará, a gente observou em 2022, problemas sérios lá com relações a apagões, aí o pessoal vai lá, o recenseador pergunta, como é que está a sua questão de energia? Se ele teve um apagão no ano, ficou bravo lá, ele vai responder o questionário do BGE, que não foi o quê? Não teve luz durante todo o ano. Isso é uma questão interessante. Mesma coisa de água, se a gente pega, por exemplo, 2016, você teve secas, você teve questão de restrição de água em vários estados. Também esses dados acabam sendo mostrados aqui, por exemplo, no Distrito Federal, em 2017, São Paulo, em várias regiões, teve que fazer racionamento, aí o pessoal vai lá, que é todo ano a pesquisa, responde, fala, não, teve problema, aí a gente capta aqui, vira déficit qualitativo. Uma coisa muito bacana também foi que pela primeira vez se criou uma série de quesitos voltados para a questão da carência de lixo, que talvez aqui seja o grande foco da Atiz, que é a questão da água, principalmente armazenamento, a gente acabou considerando armazenamento como sendo déficit qualitativo, exatamente em função dessas questões de restrição hídrica, ausência de manhã exclusiva, como os iguais a dormitórios, material de piso e material de cobertura. E uma questão de inadequação fundiária, que já vem vindo, mas dentro das pesquisas oficiais, que também entra como componente, mas não é uma questão trivial de estar sendo medida, apesar da pesquisa só ter uma questão específica. Já adianto, só vou mostrar os dados mais à frente, mas a inadequação fundiária é uma questão fundamental também quando a gente pensa em Atiz, viu? Por quê? Mesmo não sendo uma questão trivial, que envolve toda uma série de questões jurídicas, muitas vezes a pessoa não faz uma reforma, não gasta mais para melhorar com as condições dos seus domicílios, porque ela não tem a posse, porque ela muitas vezes, regularizada, ela sabe que em qualquer momento ela pode perder aquele imóvel, para que eu vou melhorar aqui, trocar o telhado, melhorar, né? Então, só chamando um pouco a atenção disso. Toda vez eu esqueço, tenho que mostrar aqui, né? Interessante esse negócio da inadequação. A gente vê, mais uma vez, nos Estados do Norte, principalmente, isso aqui é inadequação total, são aqueles três componentes, você vai ter a questão, né? Por tipo de inadequação, a gente vai ter inadequação de infraestrutura, principalmente no Norte e Nordeste, muito importante essa questão de infraestrutura, como é que é uma forma de eu estar melhorando o acesso das pessoas? políticas públicas, é necessário se fazer programa habitacional para quem não tem renda, é fundamental. Mas uma outra forma de estar garantindo um acesso é fazendo com que o preço dos imóveis caiam. Qual que seria uma forma de estar reduzindo esse preço dos imóveis? Exatamente através da melhoria dessas questões de inadequações. Como? se você tem mais, se todo mundo tem infraestrutura, o que acontece com o valor do imóvel? Cai. Porque aqueles que são muito caros, que ninguém tem acesso, é exatamente onde está a melhor infraestrutura. É onde exatamente tem o que? Regulização fundiária, não é assim? Gera uma renda ali, né? Quem tem água certinha, tem infraestrutura certinha, tem um imóvel todo adequado, o valor dele vai lá para o espaço. Se todo mundo tem, isso aumenta a oferta. E aí, o que tem de acontecer com os preços? Cai. Então, você melhora. Essa é uma forma, né? É isso. Então, você vai ter essas três inadequações, chamando muito atenção, deixa eu só voltar aqui, chamando muita atenção, né? Da questão da infraestrutura, das edilícias, por região, né? Interessante, o Sul também apresenta algumas questões aí, principalmente ainda de teto, né? Questão de acesso à caixa d'água, principalmente Rio Grande do Sul, é um caso interessante também, a gente está pensando. Aí, estou mostrando aqui a questão das infraestruturas, né? Principalmente da adequação de infraestrutura, muito concentrado no norte do país ainda, né? Questão da... Aqui, aí por tipo, né? Energia elétrica, isso que eu estava comentando. Muitas vezes é um Estado que apresenta algum apagão, por exemplo, Paraná aqui, mostrando, né? É... esgotamento, né? Ainda não... Essa aqui, qual que é? Coleta de lixo, que está muito pequeno, basicamente, o coleta de lixo a gente acha no Brasil como um todo. E na adequação de edilícia, né? Chama atenção norte e nordeste também, mas o sul começa a aparecer aqui, principalmente o caso do Rio Grande do Sul, como eu comentei, e aqui os Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, problemas de armazenamento de água. Interessante esse negócio, é porque muitas vezes, os serviços são, às vezes, de alta qualidade, que as pessoas não colocam caixa d'água. Já tinham isso. Mas com esses problemas de restrição hídrica, a gente considerou como sendo inadequado. É um bom lugar para vender caixa d'água, né? Agora. Aí, inadequação de lixo, né? Dormitórios e banheiros, cobertura e piso, e inadequação fundiária. Eu só queria mostrar uma... Aquilo... Deixa eu ver onde que eu coloquei. Era isso aqui que eu gosto que eu pulei esse slide. Só gostaria de reforçar. Está vendo o que a gente está comentando aqui? Olha que isso aqui assustou a gente. Está até pesquisando. Mas a gente foi começar a pegar alguns estados, né? Da inadequação de energia elétrica, como Goiás, Ceará, aqui no Nordeste. Aumentou muito, né? Abastecimento de água ainda problemático, mesma história. Muitas vezes, você tem alguma restrição. Coleta de lixo caiu, inexistência de banheiro caiu um pouquinho. Agora, isso aqui que eu falei com vocês lá no início, né? Números de cômodos de domicílio igual ao número de cômodos servindo de dormitório. Família convivente caiu. Mas olha o que aconteceu com o número de cômodos, né? Total de cômodos servindo como dormitório. Aqui a gente só exclui banheiro. Explodiu. O que as pessoas começaram a fazer? Estou fechando. Vai dormir na cozinha. Exatamente. É isso que aconteceu. Piso inadequado caiu. E olha só, isso aqui já é a nossa primeira estimativa. E olha o que aconteceu com os inadequados. Ok? É isso, cabe aí. Mais informações estamos aí disponíveis, tá gente? Lá no site tem tudo isso.